Foi anunciada a nova beta do The Finals, chega agora dia 26, quinta-feira, então vamos dar uma conferida e eu vou falar um pouco mais sobre depois com vocês, tá? Mas ela vai do dia 26 ao dia 5 do 11, beleza? Então, bora lá! E com a nova beta, saiu também esse novo teaser, esse novo trailer, mostrando um pouco mais pra gente e falando um pouco mais sobre ela. Já vou entrar em detalhes, mas vamos assistir porque eu vou limpar bonito. Pra quem não lembra, The Finals é esse jogo que é como se fosse uma competição por dinheiro, basicamente, tá? Onde você tem vários trios ali pra jogar e o time que fizer mais pontuação ganha, né? Tem algumas outras informações, tem outros modos de jogo, várias paradinhas, já falo com vocês em detalhes quando a gente for ler o patch notes disso daqui, tá? Mas o jogo é realmente insano, mano. Olha isso, saudades desse clima de caos. E ó, esse é o novo mapa, tá? Que vai sair, inclusive, é um mapa novo, nessa nova open beta. Vai ser de graça pra todo mundo. O jogo, em si, vai ser free to play no seu lançamento. Pra quem não sabe, o jogo conta com várias tricks de destruição do mapa, de personagem, de você poder derrubar prédio. Mano, a galera é muito bom, cara. Tem gameplay aqui no canal, tem explicações das classes e tudo mais. Olha isso. Derrubou os caras do andar de cima, hein? Já, mano, muito bom, velho. Muito bom, esse jogo é muito bom, cara. Você pode utilizar os itens jogáveis do mapa pra fazer trap com granada, explosiva e tudo mais. Essas moedas são do novo modo que vai ter, já explico um pouco sobre. Você pode... Pegar. Ó. Muito bom. Então, The Finals, dia 26 de outubro a dia 9 do 5, tá? Vale ressaltar que essa beta agora, ela tem crossplay entre PS5, Xbox Series S e X e Steam, tá? Crossplay, cross-progressão. E tem algumas coisas mais que eu quero falar com vocês. Então, vão ali que eu tenho um documento explicando detalhes sobre essa beta e coisas mais. Vou passar por cima aqui, só para os detalhes mais importantes, para vocês saberem, tá? A beta, como eu falei, ela vai do dia 26 ao dia 5. Ela vai ser free, o jogo vai ser free, no caso, o jogo de destruição e tal. Para Xbox Series S e X, Playstation 5, não vai ter para Playstation 4. Não vai ter para Xbox One ou X ou Nintendo Switch ou celular. Pelo menos, não por enquanto, tá? Pelo menos não foi anunciado. Então, as respostas já estão dadas. Uma coisa interessante é que vai ter um novo mapa, que é o Sky Highway Stadium. Ele vai ter crossplay e cross-progression, como eu falei, entre PC e consoles. Caso você queira jogar em qualquer um deles, você pode. Uma coisa legal é que os itens da beta, eles serão levados para frente, tá? Então, você vai ter ali 16 itens do passo de batalha para levar para frente. Então, se você for seu par do passo de batalha, no lançamento, você vai continuar com ele, tá? Então, é bem legal. Na nova beta, Open Beta, vai contar com três mapas. O Sky Highway Studio, o Monaco, que a gente já conhece, e o Seoul. Os três são de dia e de noite, tá? Vocês viram ali no trailer. Vai ter um novo modo de jogo chamado Banking, que o pessoal vai ter que caçar dinheiro ali. E, provavelmente, vai mudar um pouco as regras da dinâmica. E aí, quando a gente for jogar, eu faço uma gameplay para vocês. Vai ter também o modo ranqueado, não ranqueado, no caso, torneio não ranqueado e torneio ranqueado. Com 48 players, 24 players, o não ranqueado. Ah, como que é? É como se fosse aquelas chaves, você tem que jogar, se não me engano, cinco partidas, ou quatro partidas, alguma coisa do tipo, para ser o campeão da ranqueada. Você joga o torneio inteiro com o mesmo formato que a gente já tinha antes, só que a parada valer no ranking, né? Valer no elo. Os elos vão de bronze, prata, gold e diamante. E, se você chegar no diamante, você ganha uma arma exclusiva de diamante, né? Para as pessoas que chegarem. E essa arma também, aparentemente, vai poder ser levada para o jogo final, né? Quando o jogo for lançado. Isso é bem legal. Coisas de progressão. Como eu falei, vão ter 16 itens exclusivos que vão ser transferíveis para o jogo final, no lançamento. Então, bem interessante. Mais isso, vão ter cinco leves de maestria por arma. Então, as armas, elas são upáveis. Não sei se vocês lembram do sistema de armas, mas quando você upa, você libera gadgets para aquela arma, mira, essas paradinhas assim, e você vai poder upar e colocar ela nas suas armas, beleza? Fora isso, é o que temos a princípio, tá? O pessoal, o novo Open Meta vai contar com 20 armas, 26 gadgets, 9 habilidades. E acho que eles vão mudar o sistema de classes, mas a gente vai descobrir isso amanhã, tá? Não temos detalhes no novo sistema de classes. É, mas esse jogo, eu realmente estava esperando. É um jogo muito legal. Eu faço parte da criação de conteúdo, do programa de criação de conteúdo dele. E, mano, eu estou ansioso para esse beta. Estava ansioso para jogar ele novamente. Já falei com vocês em live. E vai ter live sobre. Então, se inscreve no canal. Vai ter mais vídeo e informações sobre o jogo, caso vocês queiram. Se inscreve aí no canal também para ficar por dentro. E caso você não tenha visto os outros vídeos, vou deixar aqui no final os dois vídeos mostrando tanto as armas como a gameplayzinha para vocês curtirem aí, tá? Gostei muito do que vi e vamos conferir isso amanhã no lançamento dessa nova Open Beta que me animou muito saber disso, beleza? Quero saber se vocês gostaram. Comenta aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!